Bom, todo mundo já falou bastante a respeito, mas aqui a gente fez um panorama geral sobre o divórcio da Gisele Bündchen e o Tom Brady. Antes da gente falar sobre isso, ó, deixa aquele joinha e já se inscreve no nosso canal. Então, pessoal, na segunda-feira, dia 31 de outubro, saiu na revista People dos Estados Unidos, tá, um apanhado geral a respeito dos motivos do divórcio desse casal. E dizem assim, que todas aquelas informações que estão na revista vieram de uma fonte anônima, mas assim, que vive próximo a modelo brasileira. De acordo com a revista, o astro do futebol americano só começou a tentar consertar as coisas no relacionamento quando já era tarde demais. Ela deu oportunidade pra ele consertar as coisas, mas ele não consertou. Bom, de acordo com um informante anônimo, né, ele explicou que Brady tava muito ocupado seguindo a paixão dele pelo esporte. E aí, a persistência pela carreira dele fez com que a Gisele sentisse que ele não estava atento ao casamento quanto deveria. Ela queria ser ouvida e ele não estava ouvindo. Bom, é claro que a revista não ouviu só essa testemunha anônima. A revista ouviu outros anônimos. Dizem que ouviram um anônimo perto do, né, mais perto do Brady. E esse anônimo, então, revelou que o Brady tem uma grande dificuldade de se relacionar na sua vida íntima, né, aquela pessoa que é meio fria, que não consegue, assim, se envolver. E um outro amigo dele falou que, não, mentira, ele consegue, que, né, se envolve direito e tá tudo de boa. Mas, assim, vamos combinar que, pra nós brasileiros, que somos carinhosos, abraçantes, né, e falantes e andantes, a gente sempre acha os americanos um pouco frios. Especialmente, acho que os atletas, né, porque, assim, os esportistas que já são, assim, um pouco mais frios. Enfim, não sei também. Vai saber, né, um relacionamento entre duas pessoas, só sabem as duas pessoas mesmo. Bom, aí a Gisele Bündchen declarou o seguinte. Ele tava sempre pra lá e pra cá com as crianças, trabalhando, como qualquer pai, mas passando muito pouco tempo com a família. E por conta desses probleminhas que aconteceram faz tempo, veio a decisão do divórcio. Foi difícil no começo pra Gisele, mas, segundo a fonte anônima, né, foi tempo suficiente e já passou até pra ela se acostumar. Bom, parece que enquanto a Gisele vivia a própria vida dela, né, ele vivia a vida dele. Cada um vivia a sua carreira e eram casados. Hello, my darling. Bom, isso só prova aquela coisa que a gente sempre comenta, as relações, elas estão, por mais que eles já tenham idade, já são de outra geração, né, eles estão numa geração que não deveria ser isso, isso não. Bom, mas o que tá acontecendo hoje em dia no mundo é que cada vez mais as relações estão ficando frias, superficiais, e cada um só olha pras suas coisas, pro seu caminho ali, e é isso mesmo. Né, esses grandes astros. Que tem tudo na vida. Tem dinheiro, fama, fortuna, podem passear, podem viver, ser felizes. Não são... Imagina os coitados, nós, coitados, assim, mortais, né. Enfim, vale a pena pra gente refletir, tá legal? Você, qual a reflexão que você faz a respeito dessa história? Deixa seu comentário aqui, tá bom? E lembra que o nosso site tá cheio de conteúdo legal pra você, tá? Então acessa já, poptune.tv. A gente vai estar sempre por aqui, no Pop Drops. Tchau, tchau.